E no vídeo de hoje, nós vamos aprender assistindo Procurando Nemo. Diga o seu nome. Nemo. Irmã Bolota, prossiga. Nemo, recém-chegado branco e laranja. Você foi chamado ao cume do Monte Babalava pela Boca para se juntar a nós fraternalmente na Irmandade Aquariana. Te queremos no clube. Jura? Se você puder nadar pelo... Anel de Fogo! Assim, Anel de Fogo, Anel de Fogo. Você disse que sabia. Anel de Fogo! Ahu, 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 ah E essa cena que você acabou de assistir, do Procurando Nemo, Líder, tem tudo a ver com o seu papel de desempenho dentro da sua equipe. Às vezes, um gesto vai falar muito mais do que mil palavras. O simples fato de você se posicionar diante da sua equipe, o simples fato de você estar presente dentro de um projeto, sem estar operando, operacionando, ou definindo, ou falando sobre ele. Mas a sua presença ali vai trazer confiança, credibilidade e altos resultados para as pessoas que estão trabalhando. Muitas vezes, alguns líderes se preocupam muito em executar as tarefas e deixam de se preocupar com que a sua presença traga confiança para que as pessoas possam executar de uma forma mais assertiva. Esse desenho do Procurando Nemo mostra também que muitas vezes o fato de você estar entrando em perigo e você ter um líder presente vai trazer ideias e possibilidades para que você possa mudar todo o jogo dentro da corporação que você estiver. Nessa cena do Nemo, ele está dentro de um aquário e ele vai ser presenteado para a Darla. E a Darla, no presente antigo, ano passado chacoalhou, o Tinhão morre e, dessa vez, eles querem promover que o Nemo fique bem, que fique vivo. O que o líder faz? Ele reúne toda a equipe. Em nenhum momento o líder fala, dentro do ritual ali do come do monte que babalava pela boca, em nenhum momento o líder assume a frente, mas ele simplesmente posiciona a sua presença. Isso traz coragem para o Nemo. A equipe que está por trás está ali motivando, incentivando, trazendo a melhor versão deles para que o Nemo entre em ação e alcance o resultado também. Isso tudo eu estou trazendo como um simples aprendizado para que você, líder, possa também se posicionar. A sua fisiologia, a sua postura, a sua disposição vai interferir diretamente no resultado das equipes. Imagina só se eu gravasse esse vídeo para você, líder, dizendo o seguinte, Olá, seja bem-vindo, esse aqui é um vídeo sobre o líder 360. Cara, você já tinha desligado esse vídeo, você não estava mais acompanhando. Mesmo que online eu empenho a minha melhor versão, disposição, vitalidade, toda a minha fisiologia voltada para você, para que você entenda que eu estou 200% comprometido com isso. A mesma coisa é você diante da sua equipe, líder 360. O seu estado emocional interfere diretamente no resultado da equipe. Por isso eu convido você ao seguinte, o que você faz para revigorar suas energias? Hoje é quinta-feira, nesse exato momento eu estou gravando o vídeo, é quinta-feira, e a maioria das pessoas estão pensando como o que vão comer no fim de semana, que festa vai ter, ah, eu preciso dormir, eu preciso descansar. O que você faz para reabastecer suas energias? Que tipo de atividade física você faz para revigorar suas forças? O que você faz? Você assiste filme? Você vai passear com a sua família? Você gosta de bater papo com os amigos? Fazer comida? Compartilha comigo aqui no comentário, nos comentários desse vídeo, o que você faz para reabastecer suas energias. E convido você a entrar em ação imediatamente, a programar o seu fim de semana, para que você possa reabastecer suas energias, e que na segunda-feira você esteja com a sua fisiologia restaurada, energia restaurada, disposição para estar atento à sua equipe, onde um gesto vai falar mais que mil palavras. Se você está acompanhando o meu conteúdo e está entendendo que esse conteúdo é importante, deixa um curtir aqui embaixo. Se você acredita que esse conteúdo pode impactar a vida de outros líderes, compartilha com eles nas suas redes sociais, marca o nome das pessoas que você acredita que esse conteúdo é importante, e aqui tem um vídeo por dia. Eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. E aí